O Reino Unido registra seis ações de sabotagem de grupos contra a Guerra da Rússia. O Ministério da Defesa Inglês informou hoje que estes atentados foram feitos em ferrovias para prejudicar a infraestrutura de trens do país. Na segunda-feira, uma explosão provocou estragos na principal linha férrea, que liga a Rússia ao sul de Belarus. O ataque foi reivindicado pelo grupo antiguerra russo Stop the Wagons. Parem os vagões. A Rússia usa o transporte ferroviário para abastecer as tropas que combatem na Ucrânia. E no primeiro contato entre o presidente Joe Biden e o novo primeiro-ministro inglês, Rishi Sunak, os dois concordaram em apoiar a Ucrânia, fazendo sanções contra a Rússia. Eles reafirmaram a relação especial que Estados Unidos e Reino Unido mantém e se posicionaram para fazer frente à China, que consideram o principal rival econômico e geopolítico da atualidade. Nesta terça-feira, o presidente de Israel, Isaac Herzog, compartilhou com os Estados Unidos informações da inteligência sobre o uso de drones iranianos na Ucrânia. Essas informações comprovam que o Irã forneceu à Rússia 2 mil aparelhos que provocaram destruição na Ucrânia. Israel quer uma ação dura contra o estado clerical do Irã. Herzog colocou essa posição durante o encontro com o chefe da diplomacia americana, Anthony Blanken. Hoje, Isaac Herzog será recebido pelo presidente norte-americano, Joe Biden.